Se você está procurando bons fornecedores para comprar chocolate direto da fábrica no atacado para alocar nessa Páscoa e não está encontrando, você está no vídeo certo. Aqui eu vou te passar 4 contatos exclusivos para você comprar chocolate no atacado muito mais barato. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Para você que chegou agora aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Vitória, trabalho com venda de mercadorias, já tem 6 anos e nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas para você aumentar suas vendas, refletir mais clientes, te faço os melhores contatos de fornecedores com os melhores preços, dou dicas para quem está em cena e quer ganhar dinheiro de verdade. Então pessoal, nesse vídeo aqui eu vim trazer fornecedores de chocolates. Vocês me pedem bastante para que eu traga, principalmente agora nessa época e logo chega a Páscoa, né pessoal? Muita gente quer lucrar, quer comprar chocolate mais barato, quer comprar no atacado, tá? Eu tenho certeza que esses contatos aqui vão te ajudar, tanto para você que é lojista, tanto para você que quer comprar chocolate em grandes quantidades aí mais barato, para poder fazer o Rua de Páscoa e lucrar nessa Páscoa aí, eu tenho certeza que vai te ajudar. Então se você não está inscrito aqui no canal, você chegou aqui agora, ou você já assiste os meus vídeos e não está inscrito, já se inscreva, por favor, não custa nada você se inscrever, você ativar o sininho para você ficar perdendo todas as novidades, não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente para vocês. Também deixe aquele like no vídeo que vocês sabem que daquela porcinha ajuda demais e segue lá o Instagram do canal, pessoal, que está aí abaixo, lá tem dicas de vendas, de fornecedores. Eu escolhi esse dúvida de vocês, tem novidades sempre, então segue lá para vocês estarem por dentro de tudo. Chega de enrolação, então bora para o vídeo. Eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, esses fornecedores diretamente da tela do computador. Bom, pessoal, então eu vou estar passando aqui para vocês quatro contatos exclusivos para comprar chocolate no atacado. Para você que quer comprar aí para a sua loja ou para você que vai fazer chocolates aí para a Páscoa, eu tenho certeza que esses contatos aqui vão te ajudar. Todos eles são sites e você pode realizar os seus pedidos através do próprio site, né, que eles vendem aí no atacado para você poder estar comprando. Então, o primeiro fornecedor, pessoal, que eu tenho para mostrar aqui para vocês é a Nugali Chocolates. Pessoal, a Nugali é uma fabricante, tá? E aqui, pessoal, vocês vão encontrar chocolates diferenciados. Chocolate zero açúcar, chocolate 45% cacau, 70% cacau. Você pode estar entrando em contato falando se você quer vender. E falando aqui, perguntando sobre o atacado, tá? Tem um botão aqui do WhatsApp para você falar com eles. E, pessoal, isso aqui é uma opção para quem vai fazer, quem quer colocar na loja chocolates aí um pouco mais saudáveis, diferenciados, né, ou para quem vai fazer ovo de Páscoa e prevender. Vocês sabem que tem pessoas que preferem ovo de Páscoa um pouco mais amargo ou sem açúcar. Eu, por exemplo, faço dieta, tudo, então pretendo comprar um ovo de Páscoa assim. Então, é uma boa opção aí para você estar comprando esse tipo de chocolate, tá? Eles têm algumas opções aqui de tabletes. A parte de Páscoa é que você pode estar entrando aqui e comprando, tá? Tem algumas embalagens, caixas também para você estar comprando. E vale super a pena. Tem zero lactose, zero açúcar, vegano. Muitas opções aqui para você comprar. Segundo fornecedor que eu tenho para mostrar aqui para vocês, pessoal, é a Topical. Pessoal, a chocolate Topical também é muito antiga aí no mercado, né? Eles têm a fábrica e você pode estar comprando com eles, pessoal. É direto da fábrica. É um fornecedor, sim, excelente para vocês fazerem aí os chocolates, colocar para revender. Tem minha zero açúcar, tem os ovos de chocolate, mini ovos surpresas, tá? Tem muitas opções aqui, pessoal. Tem aqui as lojas, tá? A loja física que você pode estar comprando que fica aqui em São Paulo. Tem o endereço. E, pessoal, vocês podem estar comprando, tá? Tem o contato aqui deles, tá? Para quem quiser comprar o contato. Vou entrar aqui para vocês. Ou você pode mandar mensagem, tudo, falando que você quer comprar aí no atacado, tá? E você pode estar revendendo aqui as mercaderias deles, tá? Tem a parte aqui do trabalho conosco, né? Para quem quer trabalhar na fábrica. E aqui tem toda a garantia de qualidade, tudo bonitinho. É um excelente fornecedor, tá? Que vale a pena estar entrando em contato aí, comprando ou indo pessoalmente até a fábrica para poder comprar mais barato. Terceiro fornecedor, pessoal, que eu tenho para mostrar aqui para vocês é a garota, pessoal. Vocês já sabem que a garota é um dos chocolates mais famosos aí, né? Que tem no Brasil. A qualidade é excelente. Quem faz alvo de páscoa sabe disso. Quem tem loja sabe que vende muito bem. E, pessoal, aqui vocês vão encontrar de tudo, tá? O cicão, da linha cicão deles, tá? Tem aqui em quilo, ó. Para você comprar dois quilos. Você pode comprar aqui. Pessoal, aqui eu estou dando opções para vocês, tá? Mas uma boa opção também é você ir nesses... Mercados de atacados aí na sua cidade. Porque agora, nessa época, eles fazem bastante promoção. Também tem a Chocolândia. Se você não conhece a Chocolândia, também tem preços excelentes, tá? Que você pode estar indo comprar. Tem várias lojas e tem preços muito bons também, tá? De todas as marcas. Em quilo sai muito mais barato, tá? E a garota é uma opção para quem quer comprar aqui. Com ele está diretamente no site. Você pode comprar. Tem as barras. Tem algumas coisas em falta, tá, pessoal? Porque vocês sabem, né? Já está muito perto a Páscoa. Mas tem algumas opções aqui para você estar comprando. Também tem o contato deles. Caso você tiver alguma dúvida com eles, tem aqui o endereço e o suporte. O número deles, tudo certinho. Então, o último fornecedor, pessoal, que eu tenho para mostrar aqui para vocês é o Pingo. Mania Pingo de Mel é o nome, pessoal. Esse fornecedor aqui, vocês também conseguem comprar chocolate no atacado. Não pensem, pessoal, que só vende aí ovo de Páscoa. Porque vende outros tipos de chocolate também, tá? E aqui tem os kits, ó. As caixas com várias de atacado aí que saem mais em conta, tá? De Kinder Ovo, de Ferreiro Rochecho, Quito. Isso é muito legal também para quem faz ovo de Páscoa, né? E coloca dentro também. Você que tem loja vai revender. Ó, também tem aqui da Harald de 500 gramas. Tem de 1 kg. Tem de todas as marcas aqui, pessoal, tá? Da Nestlé, ó, também tem de 2 kg. Tem bastante opções aqui, ó, de recheios. É um fornecedor muito bom e vale a pena vocês estarem comprando. Caso você tiver interesse, é só criar o seu cadastro aqui e realizar seu pedido. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui para vocês realmente são excelentes. Mas, pessoal, aqui no canal eu estou sempre indicando que vocês têm uma lista completa de fornecedores. Com fornecedores aí que realmente sejam totalmente de confiança para que você tenha mais variedade de fornecedores para poder realizar os seus pedidos. E também para você ter a facilidade de não ter que ficar procurando fornecedores aleatoriamente aí, correndo risco muitas vezes até de perder dinheiro do fornecedor não ser confiável. E para isso, pessoal, eu selecionei uma lista completa de fornecedores para vocês a dedo, tá? Que realmente tem fornecedores que são de confiança e eu tenho certeza que vão fazer o diferencial no seu negócio. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores de diversos segmentos aí do atacado. Fazendo assim você aumentar muito mais as suas vendas. Pessoal, isso é possível através da nossa plataforma Fornecedores de Ciclo de Brasil, que é a minha lista de fornecedores. Pessoal, através dessa plataforma vocês vão ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores de todos os segmentos do atacado aí de fornecedores do Brasil, tá? Tem moda feminina, moda evangélica, moda plus size, tem moda infantil, tem eletrônico, semi-joia, bijuteria, maquiagem, perfume. Tem utilidades domésticas, você vai encontrar bolsas, vai encontrar também artesanatos, alimentos. A nossa plataforma de fornecedores é a mais de segmentos e a mais completa do mercado. Já são mais de 7.000 membros dentro da nossa plataforma Fornecedores de Ciclo de Brasil. Dentro dessa plataforma você tem a garantia aí de 7 dias, você tem acesso vitalício, você tem suporte pra você poder tirar suas dúvidas. E você tem vídeo-aulas ensinando você como utilizar a lista, como você entrar em contato com os fornecedores. Tem também 5 bônus exclusivos pra você alavancar suas vendas. Ou seja, é um pacote completo pra você estar lucrando muito. Todos os fornecedores, pessoal, foram selecionados adeptos por mim, foram selecionados adeptos por mim. E esses contatos de fornecedores tem preços mega diferenciados aí dos concorrentes de vocês. Então vocês vão sair na frente, vão conseguir comprar a mercadoria mais barata. Aí com muita facilidade, com apenas um clique, né pessoal? Então você vai entrar em contato ali com o fornecedor, ele vai te enviar a mercadoria rapidamente. Tá? Todos eles emitem nota fiscal, você consegue comprar com ou sem CNPJ com eles, tá? E o acesso da nossa plataforma é vitalício. Você vai ter acesso à lista quando e onde você quiser, tá pessoal? Tudo isso eu preparei pra vocês com apenas aí uma condição muito especial, que é apenas pra quem é meu inscrito, tá? Então pessoal, eu vou estar deixando o site oficial da nossa plataforma de preços aqui na descrição do vídeo. E também fixado aí no primeiro comentário. Pra quem quiser estar pensando sem contato em algum algum, tá pessoal? Tenho certeza que se você tiver acesso à plataforma francesa do Brasil, você não vai se entender que você vai conseguir estar alavancando muito as suas vendas e vai ter muito mais facilidade pra realizar os seus pedidos. Com segurança. E foi esse vídeo pessoal, espero muito que eu tenha ajudado, que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Também compartilha esse vídeo aí com as pessoas que você conhece, vai ter pelo WhatsApp pra queira mais pessoas, ajudar mais pessoas. E deixa o seu comentário aqui pra mim, pra uma sugestão de vídeo que você quer colocar aqui no canal, um segmento que você quer que eu traga aqui de fornecedores. Eu vou estar te escondendo e deixando aqui no comentário. E não se esqueça de seguir aí, tá no canal. Tá aí abaixo pessoal, dicas de vendas de fornecedores, conteúdo novo todo dia. Então segue lá pra você ficar por dentro de tudo. Então, foi esse o vídeo pessoal, fiquem todos com Deus e até a próxima.